Anjos em orações O poder da oração Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus, capítulo 17, versículo 20 Glória a vós, Senhor Disse Jesus aos seus discípulos Em verdade vos digo Se tiver desfé como um grão de mostarda Direis a esta montanha Transporta-te daqui para lá E nada vos será impossível Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Salvação do Evangelho Salvação do Evangelho